Esses dias atrás eu li a seguinte notícia, filme Imaculada está fazendo as pessoas passarem mal no cinema. Se você gosta de filmes de terror, provavelmente deve ter ouvido falar do filme Imaculada. Estão dizendo ser um dos filmes de terror mais sangrento e violento. O filme não estreou no Brasil ainda, mas a galera nos Estados Unidos está vomitando no cinema durante o filme. As pessoas nas redes sociais estão dizendo, literalmente acabei de vomitar no cinema assistindo Imaculada. Nunca mais assisto esse filme. Mas como sabemos, reações como essas são muito comuns nos filmes de terror. Portanto selecionei aqui alguns outros filmes que eu já assisti e que causaram repulsa nos espectadores. São filmes que eu particularmente assisto tranquilamente. Eu nunca vomitei assistindo um filme. Eu só vomito quando eu chego em casa depois de uma noite regada de álcool e drogas. Brincadeira. Bom, eu resolvi rever todos esses filmes. Já selecionei todos e vou falar sobre cada um aqui. Vamos começar com um filme polêmico. O Anticristo, de Lars von Trier. Faz muito tempo que eu vi esse filme pela primeira vez. Eu estava no ensino médio quando assisti. Mas eu não passei mal na primeira vez que eu assisti. E eu acabei de assistir novamente e também não passei mal. Mas concordo que é um filme que causa um certo incômodo. Ele mostra detalhadamente as consequências surreais e sangrentas do relacionamento de um casal. Que está em luto após a morte trágica de seu filho. Dizem que pelo menos 4 pessoas desmaiaram no Festival de Cannes. O filme chegou a ser banido por um tempo. Mas depois ele voltou com classificação indicativa de 18 anos. Realmente esse filme tem cenas bem fortes. As cenas finais são muito intensas. Causam uma certa aflição. Principalmente aquela cena com a tesoura. Mas não só isso. Ele é um filme extremamente triste. É difícil de assistir. E temos que tomar cuidados com os gatilhos. Inclusive ele faz parte da chamada trilogia da depressão. Ele mostra o sentimento de culpa. E a coisa mais triste que pode existir na vida humana. É esse sentimento de culpa por algo que você poderia ter evitado de acontecer. Mas você precisa conviver com isso pelo resto de sua vida. A gente vê essa temática em outros filmes também. Como o Manchester A Beira Mar e o Love de Gaspar Noé. São filmes extremamente tristes. E se você ficou curioso sobre o filme Anticristo. Ele está disponível no catálogo da MUBI. Se você já assistiu ao filme. Você percebeu que aparece um rosto na hora que eles estão lá no trem. Preste atenção. Percebeu? Vou passar mais devagar. Bem sinistro. Seguindo a lista de filmes que vão te fazer passar mal. Eu assisti ao filme Grave. Filme francês que também causou um pouco de polêmica. Eu acho esse filme muito bom. Mas ele não é tão pesado assim para fazer as pessoas passarem mal. É a segunda vez que eu assisto. E para mim esse filme é super tranquilo. Mas ele tem algumas cenas que possam incomodar. Sem dizer que é um filme muito triste. Por tudo que a protagonista passa. A menina sofre bastante bullying na faculdade. Esses veteranos podem pegar pesado com os calouros às vezes. Ele mostra uma garota que é vegetariana. Mas que começa a desenvolver um desejo por carne. Porém carne humana. Foi um filme que fez as pessoas desmaiarem no festival de Toronto. Devido a cenas de canibalismo. Vemos membros decepados. De laceração. Bastante sangue. Mas repito. Para mim é um filme super tranquilo. Mas o filme é muito bom. E eu adoro. Esses filmes franceses de terror são sensacionais. Pois eles investem pesado no gore. E em tudo que causa incômodo. Sem nenhum medo. Primeiramente. Eu acho extremamente desnecessária. Essa vontade que o povo estadunidense tem por fazer remakes. Sério. Não sei pra que tantos remakes. Embora algumas vezes. O remake fica muito bom. Como aconteceu com Evil Dead. Ou Suspiria. As vezes o remake não chega nem perto do filme original. Mas acaba ficando legal. Agora tem uns remakes que ficam muito ruins. E tem uns remakes que eu me recuso a assistir. Como Oldboy ou O Martíris. São dois filmes muito bons. E sinto que se eu ver os remakes americanos. Eu vou ficar puto. Mas enfim. As vezes eu fico curioso sobre o remake. E resolvo assistir. E hoje assisti ao filme Boa Noite Mamãe de 2022. Ele também está na lista dos filmes que fizeram pessoas passar mal. Mas para mim é um filme muito tranquilo. Embora seja um filme perturbador. Que fez duas pessoas desmaiarem. E o diretor do filme levou isso como um elogio. O filme mostra dois irmãos que estão chegando em casa para ficar com a mãe. Mas chegando lá. Eles a encontram com o rosto todo enfaixado. E devido a atitude estranha dela. Eles passam a achar que essa mulher não é a mãe deles. Então começa a acontecer várias coisas estranhas. Tortura emocional. Por mais que eu odeie remakes. Eu até que achei bom esse filme. O final eu achei bem interessante. Embora não chegue aos pés do filme original. Que é muito mais perturbador. Antes de tudo. Me respondam uma coisa. Existe algum filme de terror que foi tão pesado para vocês? A ponto de vocês passarem mal. Vomitarem. Desmaiarem. Eu nunca passei mal assistindo um filme. Não importa o quanto ele seja pesado e explícito. Aí eu fico me perguntando se essas notícias que saem sobre as pessoas vomitando no cinema por causa de algum filme. É realmente verdade ou é um jogo para chamar a atenção do público. Mas claro. Entendo que existem pessoas mais sensíveis do que outras para certas coisas. Nenhum dos quatro filmes me causou nada. Concordo que Anticristo e Grave são filmes que causam um certo incômodo. Mas foi super tranquilo. Boa noite mamãe tem um final muito interessante e traumatizante. Mas também nada fora dos padrões. O filme Desespero mostra três cozinheiros que ficam presos no hospital psiquiátrico em que trabalham após uma queda de energia. As portas do lugar funcionam com energia. Mas como acabou a energia. Os pacientes ficaram livres para fazer o que quiserem. E eles começam a atacar os guardas e esses cozinheiros de forma brutal. Eu li que esse filme também fez pessoas desmaiarem no festival de Toronto. Mas foi outro filme que eu achei super de boa. Eu gostei do filme. Não é nada espetacular. Mas prende a atenção. Porém eu não gostei do desfecho. Não entendi porra nenhuma. Na verdade não é que eu não tenha entendido. Mas não fez sentido nenhum. O filme se perdeu. Enfim comentem aí se já assistiram ao filme. Ele está disponível na Prime Video. E comentem também se algum filme já te fez passar mal. E para finalizar a lista dos filmes que vão te fazer passar mal. Eu já assisti ao filme Imaculada. Gostei pra caralho. As cenas finais do filme realmente são violentas e sangrentas. Mas dá pra aguentar tranquilamente. Adorei a atuação da Sidney Sweeney. Achei a ideia do filme muito boa e diferente. Eu pelo menos não lembro de ter visto algo parecido no cinema. Mas provavelmente já devem ter feito algo assim antes. Vemos uma mulher devota. Que vai para um tipo de convento na Itália. Ela está muito feliz com essa oportunidade. Ela faz seus votos. E começa a conviver lá. Mas um certo dia ela descobre que está grávida. Mas assim. Ela é uma garota virgem. Nunca teve nenhuma relação com ninguém. E todos enxergam isso como um milagre. Ou seja, uma virgem que engravida. Mas aos poucos ela vai descobrindo algumas coisas. E percebe que existe algo muito errado com aquele lugar. Repito. Eu achei a ideia muito boa. O final é chocante. E termina muito bem. Bom. E se você ficou até aqui. Muito obrigado. Não esqueçam de comentar algum filme aí que fizeram vocês passarem mal. E quem quiser me seguir nas outras redes sociais. É só procurar pelo arroba diário.cinematográfico. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho